Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Recentemente o Papa Francisco nomeou alguns cardeais, dentre eles o fez até mesmo chorar. O nome dele é Sigitas Tanquevicius. Era um arcerbispo de Kaunas, da Lituânia. Sua história é muito comovente e mostra que foi um real servo de nosso Senhor Jesus Cristo da Santa Igreja. Este arcerbispo, agora cardeal, foi violentamente espancado, agredido, por anos de trabalho escravo nas mãos dos comunistas na Lituânia. O Papa Francisco conheceu mais de sua vida quando ele visitou a Lituânia, mas em especial o museu que mostrava as torturas dos comunistas para essas pessoas. O Papa, que é tão chamado de comunista por aí, visitou um dos, digamos que, museus que mostram a truculência deste sistema, o qual o Papa não é a favor, diferente do que muitos mentirosos falam por aí. A pena para ele, neste sistema comunista, foi só porque ele relatou, digamos que, os problemas, a perseguição que os comunistas faziam contra a Igreja Católica, contra os católicos. Usaram um sistema, ele mesmo disse, era um sistema sofisticado de perseguição. E ele, mais alguns seminaristas, etc., se juntaram para fazer, digamos que, uma explanação dos males do comunismo em seu país, Lituânia. E isso lhe deu prisão. Dez anos de serviço escravo, sendo torturado, etc., pelos comunistas. O regime comunista só deixava, digamos, cinco seminaristas para toda a Lituânia. Como um sistema vil, perverso, tentou acabar com a Santa Igreja na Lituânia. E ela resistiu a todos esses ataques, com a graça de Deus, e com também a ajuda deste singelo cardeal, um homem simples, só que de uma história grande, de uma admiração grande que temos por ele. Que nosso Senhor Jesus Cristo o faça feliz, nesta nova tarefa que o tem, que faça ele, por mais que tenha 80 anos, ainda mais jovem, para poder servir, continuar servindo o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda mais do que já serviu. Tantas de pessoas que foram bem catequizadas por este cardeal, por seus companheiros padres na Lituânia. Temos muito a o agradecer, por dar realmente a sua vida pela igreja, pela Santa Igreja. Que Deus nos dê mais sacerdotes com essa coragem de evangelizar, converter as pessoas, para dar contra o comunismo, liberalismo, e de mais ideias apóstatas. Peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, intercessão também de Maria Santíssima, mais santos, padres, bispos, cardeais, asservispos e leigos. Deus abençoe a todos. Se inscreva em nosso canal para ficar mais informado das notícias de nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Lembre-se, reze muito pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco. Maria sempre. Seu Pio X, ora pro nobis. Amém.